Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque cê está com Hora Vaga, Mônico Miguel. Estar no canal 3. Pô gente, é o seguinte. Oh, filha da mãe. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. Vou entrar na sua casa. Pô e hoje, como cês veem, estamos trazendo aí... Ai! Que é isso? Sai da minha casa. Estamos trazendo mais um vídeo de Pixelmongol. E para todos vocês que querem participar da série Pixelmongol, galera, você precisa ir no nosso primeiro vídeo de Pixelmongol. Lá vai estar o nosso Forge, vai estar o nosso mod, também você baixa e joga com a gente, beleza? Cadê você, Mônico Miguel? Já estou capturando Pokémon. É. Bom, galera, e é o seguinte. Nós estamos hoje com um grande amigo e parceiro. Aqui está a casa dele. Deixa eu só olhar aqui. Eu vou descer aqui do meu Pokémon ainda. Ah, que casa do maior mestre Pokémon. Ah, ele apelou, hein? É o Nijax 3500. Só para você invadir a casa dele aqui. E até um cachorro, velho. Está ali na cama. Oi, oi, oi. Se apresenta aí para a galera, o Nijax. Não, eu estou aqui. Fala, galera, beleza? Aqui é o Nijax, então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Só vez eu estou aqui com grande honra de aparecer no canal do meu amigo. Desculpe pela gritaria e pelo cachorro latindo rei aqui na minha casa. Nossa. Tá bom, a gente finge que é um Growlite, beleza? Você já pegou suas Poké-bolas? Ih, é, tem que pegar aqui. Pega as tuas Poké-bolas e pega também o teu... Ah, é, assim é. A tua Poké-dex. E saibir nele. Vou só colocar aqui ao Zinho para ninguém me perturbar aqui no Nijax. Beleza? Vocês têm comida? E hoje nós vamos sair da rotina. Hoje nós vamos sair dessa rua. Nós vamos colocar a mão para procurar Pokémons. Cadê você, o Pompigão? Estou na casa aqui. Pessoal, nós acabamos de adicionar também em alguns pontos da cidade os Poker Stops. E como vai funcionar? Aperta um botão e ele vai jogar aí. Eu ganhei uma super poção. Vai lá, ô Nijax. Testa lá. Ah, não. Queria, velho. Hehehe. E agora em toda cidade espalhada vai ter um Poker Stops. Então cada um só vai poder apertar uma vez em cada Poker Stops. Pular um episódio. Mano, Miguel, cadê você, velho? Eu estou matando o Arbok. Você está me irritando, hein? Ó, quando você quiser, Nijax. Você pode já começar a capturar Pokémons. E eu vou capturar um Miltank. Porque eu tenho muita vontade de capturar um Miltank. Vocês têm comida para me dar? Mó fome, hein? Na verdade, esqueci de te dar comida, hein, mano. Ô, cadê vocês, hein? Vai, toma aí. Eu vou te dar três carnes aí. Cadê vocês, hein? Estamos aqui perto do ginásio, velho. Onde a gente batalha. Acho que tamo no Minecraft. Onde é que é o Poker Stops? Onde é que é o Poker Stops, hein? Vem, ó. E aí, beleza, velho? Pô, galerinha, eu vou dar uma vovada. Ó, vamos ver o que é que eu vou ganhar. Poker Stops! Uma poção. Vem, uma poção. Eu vou abrir de novo. Vem, ninja que você pode montar comigo aqui, não, né? Ó o charmanete dele, velho. Rapidão, rapidão. Ó, um golem. Droga, escapou. Mano, o golem me matou, velho. Nossa, o golem me matou também. O que que tu fez, mano? Vou sair de perto desse golem, que esse golem tá endiabrado, hein, mano. Pessoal, vamos voar aqui um pouquinho. Vamos procurar. Ó, tem um árvore ali. Olha o Starreptor! Ah, não. Ah, velho, você invejou, você vai pegar um Starreptor. Ó, nossa, tem um monte de mil tank ali, gente. Nossa, eu soltei, meu Deus, eu caí de muito alto, gente. Eu caí, eu só, eu pulei e eu fiquei, cara, que louco. Vem cá, é um Starreva. Que diabo é isso? É um Starrevia. Eu preciso de um Poker Stops, socorro. Ah, tá, deixa eu adentrar na casa de alguma tarde. Vem cá, Starreva. Ó, em cada casa também tem um negocinho lá que cura. Ó, vou lutar aqui, hein. Vamos lutar aqui, galera, contra esse Fearow. Pronto, meu Pidgeotto é bom. Deixa eu descer. Mano, que nível que o Pidgeotto evolui pra Pidgeotto? Pidgeotto? Eu não lembro não, mas eu acho. É nível 32? Vem cá, eu quero batalhar com você, Fearow. Nossa, moleque. Aí, agora vai, hein. Batalha de aves, galera. Vamos lá, eu vou começar com o Take Down. Eita, um Boys Ekans. Nossa, eu matei de primeira. Eu vou matar esse Ekans. Tem um Boys. Ó, eu achei um outro Poker Stops, galera. 58? Peraí, eu tô indo aí pegar esse Poker Stops. Super poção não vale, velho. É mais de 5 mil. Ah, tô vendo você, Onyjax. Vou te ajudar a capturar algum Pokémon. Ah, mano, todos os Pokémons são mais fortes que o meu. Não tem nem como eu treinar o meu Pokémon. Mano, mas tinha um... Olha aqui, o Rattata tá nível 5, ó. Vai lá, eu vou pegar esse Fearow aqui. Eu ia pegar ele, mas deixa... Tô matando o Ekans nível... Mas eu acho que ele é muito forte pra você, né? Ele é nível 12. Não, eu ia tentar a sorte. Mano, eu tô batalhando com o Ekans nível 58. Aí, consegui. E eu tô matando ele com um Pidgeotto, não acredito. Um Night Shide. Eu consegui matar ele com um Pidgeotto. Olha aqui. 30. Nível 30, o que é isso? Vamos lá. Olha, eu posso ganhar uma Pedra da Água, uma Pedra da Lua, uma Pedra... Uma... E... E a... E a Papa... Berry. O que é isso? Velho, eu não acredito. Vou ganhar uma Pedra da Lua. Esse Pokémon Bostinho aí pode até derrotar meu Charmander agora. Mas quando ele evolui e picharizar, ele vai de todo mundo chorar. É verdade, é verdade. Vamos lá, vamos capturar agora, gente. Nossa, velho. Eu ganhei Pedra da Lua. Pô, Pedra da Água e... Aí, eu capturei. Já foi. E a Papa Berry, velho. Nossa. O que é aquilo? É um Hot Cake? Mano, eu quero derrotar esses boys aí, mano. Aí, não. Tem um Pony, então. Eu quero um Pony, então. Ah, mano. Mas o Pai de é invejoso, velho. 25. Eu quero um Fortão, hein. 25. Vai pra merda, velho. Na verdade, eu quero um Rapid Dash, né? Mas como... Cara, não tem graça. Eu tô muito fraco. Toma, mano, Miguel. Peraí, porque a gente vai ajudar ele. Nossa, o Weedrick. Mano, tem um Odish lá em cima da casa do Mestre Pai. Vamos ver se a gente consegue acertar. Vamos brincar de acertar. Nossa, acertei! Nossa. Só falta uma pedra ganhar do meu Charmander. Que isso? Não vai acontecer isso. Com certeza não. Alguém quer que eu venha dar uma Pedra da Lua aí? Vai, captura, captura, captura aí. Capturei Pony, então. Ah, um Eccas, velho. Capturei já dois Pokémons hoje. Eu tenho essas ovelhinhas aqui, como é a Marri. Por que tá esquenta? Eu não quero esquenta. Eu quero pedir... Pedir outro. Eu tenho dois Super Poção que eu ganhei, velho. Pedir outro. Eu acho que eu tô perdido. Teco. Pra onde? Vamos sair daqui ou vamos rodar? Vamos não? Eu preciso treinar... Cara, tem alguma área com Pokémons fracos pra eu treinar o meu... O meu Charmander? Os Pokémons, ele aparece... Causa do maior Mestre Pokémon. Tá, encontrei o Mano Miguel. Cadê você, o... Encontrei uma vaca. Não, cadê o Rindex? Um Furfetch! Nossa, tem muito... Tem três! Tem muito! E é... Vinte e oito, vinte e oito e trinta e sete. Ó, Mano Miguel, esse é trinta e sete. Vou matar esses bichos tudinho com o meu Pidge. Ah, eu pedi outro. Ah! Vai, Lick Twiggy. Nike Chase. Cadê... Cadê o Ninja? Ninjax, cadê você? Bora, Vix. Ah, eu tô tentando a sorte aqui na vida, difícil. O que não tá dando certo? Aí, pronto, matou. Boa, nível vinte e sete. Vou procurar um Ninja. Ó, ganhei uma cana de açúcar, velho. Me diz onde você tá? Eu tô na cidade ainda, triste aqui, com o meu Charmander de bosta. Que não derrota nem uma pedra. Mano, relaxa. Mas, tipo, você tá na sua casa... Não, eu tô naquela cidade ainda. Ô, louco, bicho. Gente, eu vou dar uma voada aqui. Daqui a pouco eu volto. É, tu é um lixo, né, velho? Ó, tem um Poker Stop ali, velho. Vamos pegar aquele... Ó, ó só como eu tô voando bem, hein, galera. Mano, eu quero... O Mano Miguel tá morrendo de inveja, velho. Não, relaxa. Eu vou evoluir pra Pidgeotto. Ah, outra poção, velho. Eu não ganho uma Pokébola. Isso é triste, hein. Deixa eu ir aí. Eu quero pegar esse... Eu quero evoluir pra Pidgeotto. Pidgeotto. Pidgeotto e Gol. Droga, eu soltei de novo. Quase que eu morro, meu Deus. Hum, achei um Poker Street. Eu achei um Poker Street. Ó, vem cá, ó. Vem cá, ó, Nindiex. Tem vários Magikarp aqui. Magikarp é o maior fraco. Dá pra você enfrentar ele. É, cadê o... O coisa lá, o... Você tá na sua casa? Nossa, ganhou uma Grat Ball. Ah, vem cá, ó. Vem cá, eu tô aqui, ó. Ganhou uma Grat Ball. Onde é que você pegou o... O negócio lá de Poker Stop? Ó, tem um monte. Foi lá no meio da ponte. Vou pegar já. Ah, não tem abertura pra você vir pra cá? Será que tem como você pegar... Vem cá, Drowman. Eu tá no meu Starreptor? Eu não sei. Se você ficar em cima do Charmander, você não consegue pular, não? Não. Cara, eu vou perder pro Magikarp. Cadê? Ah, você já tá aí, já, do outro lado. Nossa. E eu tentando encontrar uma forma de você. Ah, vou soltar aqui meus pokémons, galera. Ó, a cidade aqui é massa desse lado. Eu capturei um Magikarp mais útil que o meu Charmander. Por que que você fez isso, velho? Por que você capturou um Magikarp? Vem cá, Arbó, que eu vou te ensar. Mais útil que o Charmander. Vou montar no Magikarp. Se liga só. Ah, não. O que aconteceu? Ai, velho. Falta pouco pra evoluir o meu... O que é que você tá botando pra me enfrentar? Eu não tô, não. Vê, Spide. Eu tô em cima do ginásio, velho. Bugou aqui, meu Deus. Aí, saiu. Mano, eu tô em cima do ginásio, velho. Tem muito pokémon aqui. Em cima do ginásio? Aham, consegui subir lá. Você não subiu um pouco, o que você pediu? Não. Ah, começou a chover. Achei mais um pokémon de top. Eu queria já um Magikarp bem forte. Ah, ganhei outra Great Ball. Ah, em frente do Magikarp em nível forte. Olha só, gente, todos os meus pokémons. Mano, que chuva chata. Não, 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 não. Você tem que montar o meu pronto? Não, eu tô comendo. Não, 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 não. Sim, aquele bolsinho. Mas por que tem galinha aqui? Mano, tá mó chuva aqui. Cadê você, Anija? Mano, eu tô molando aqui. Eu tô tentando pegar um pokémon aqui. Vai te dar sorte. Na casa do meu pai tem uns pokémon. Despeço. Nossa, um Zorô, velho. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tenta pegar ele. Como é que eu saio daqui pra curar meus pokémons? Caraca, tu já tá batalhando com ele, né? Ah, na verdade eu tô na casa do Ninho. Nossa, eu tô... Ah, veio um Arbóculo lutar comigo. Como assim? Eita, nossa. Caraca, velho. Deixa o meu pronto quieto, mano. Eu quero o Zoroa. Quer dizer, eu quero o Zoroa aqui, já. Boa, tem um monte de hot cake aqui, mano. Ah, não, é Drows. Aí, aí. Nossa, o Zoroa é mó bom, hein? Você pegou ele? Ó, ainda não, ainda não. Não, batalha não. Aí, Pokébolas. Vai, Pokébola. Vai, Pokébola. Ah, ganhou um ataque... Agilite. Ah, nem evoluiu, mano. Nível 32. Ah, eu tô ouvindo onde tá vocês. Vocês são os bostos. Vem pra cá, ó. Eu tô batalhando com o Brows aqui. Eu tô procurando um... Um... Do ninja, velho. Que lixo. É. Vou enfrentar um treinador. Apareceu aí? Ah, eu queria enfrentar também. Tipo, é 31. Vai, 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 vai. Pokémon Go! Chou! Aí, foi. Caduém? Onde é que tem uma coisa de... Curar Pokémon aqui? Não, tá calma. Ó, esses... Esses Magikarp, nível 14, nível 10... Dá pra você enfrentar com o seu Charmander, derrotar eles e ganhar nível. Não, é sé... Eu sei, mas é porque eu quero um... Negócio pra curar os Pokémons. Ah, só tem dentro da tua casa. Ou então, se você ganhar um Revive, um Pokerstop. Tá, peraí. Aham, vou. Eu trouxe todos os meus Pokémons pra dentro da Pokébola. Tem curado de novo, ó. Ah, vocês já foram embora de novo? O Ninja que se teleportou pra mim, velho. É, eu tenho que curar meus Pokémons. Eu preciso de carne. Bom, galera, vamos voar aqui enquanto o Chope... Carne, Ninja, eu tenho carne, ó. Eu vou pra alguma parte da cidade. Ó, ó, só esses praidão aqui, mano. É carne aí, Ninja. Você não quer carne? Então pega aí, ó. Valeu. Vocês estão onde? Estou na sua casa. Ah, na minha casa. Me espera aí na ponte que eu quero treinar com os Pokémons. É, mas para, onde é que você tá? Eu tô voando aqui pela cidade. Ah, mano, mas porra aí. Se teleportou pro mesmo, pode ser. Ah, não vale, tá teleportando não, hein. Valeu. Ah, vou agora. Ah, vou agora. Ah, vou agora. Ah, vou agora. Ah, vou rodar o Pokébola. Vou rodar o Pokébola. Nível 31, Diglepuff. Acho que eu vou capirar. Mentira, eu vou matar ele. Matei. Nível 33. Ah, outra poção, velho. Ah, não involui. É só mesmo poção. Cadê você, Ninja? Tô tentando... Ah, deixa. Espera aí, não vou usar meu... É, tô aqui, sei lá onde eu tô. Vou enfrentar esse Miao agora. Já matei, já. Que bosta. Tô fraco, hein. Tô fraco. Meu Pidi-Otto tá nível 33. Não, tô só evoluindo meu Pidi-Otto aqui. Nossa, tem um grauzinho aqui em cima do ginásio. Ah, seu bosta, cara. Caraca, meu Starépto é muito irido. Uh, batido. Foi mal. Quase que eu moro, Ninja. Um Golem me matou. Nossa, o Ninja. O que é o Magikarp te matou? Não, um Golem. Tô te vendo. Tenta montar aqui no meu Starépto. Eu já tentei, não dá, não, dá, não. Deixa eu sair dele, para ver se você consegue, vai. Dá, não. Só se eu fosse o dono do Pokémon. Ah, que chato, hein. Mas seria legal, hein. Não, diga aí se a gente... Tenta pular aqui acerca atrás. Oh, tem um Zoro agora. Oh, esses são uns boss. Eu tô aqui mó, mó triste. Ah, é nível 17, mano. Eu já tenho um Zoroark. Não vou querer, não. Vou teleportar para minha espada. Captura ele, troca ele com o Magikarp que eu tenho. Muito favor. Tá, vamos fazer esse favorzinho aí. Mano, tem muito Magikarp. Ah, tô vendo aí. Deixa eu me retornar aqui, hein. Não, não é meu lá. Vem cá, Zoro. Ah, mano, o Zoroark eu ia pegar. Não, não. Você vai me pegar. Não. Você vai trocar com... Nossa, eu tô usando o Zoroark muito forte aqui. Esqueci nisso. Ah, tá aí. Ah, desculpa. Nossa, acho muito fácil também. Isola Peste, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos capturar um Pokémon assim. Nossa, o Peste é nível 44. Jesus. Vou capturar um Pokémon legalzinho aqui. Mano, por trás da casa do meu espalho tem uns 40 mil Pokémon. É porque, é, por trás da minha casa, eles já sabem. Ah, o mestre, vamos lá e tudo pra lá, tá vendo? Achei um pouquinho o stop. Mentira, eu tô da... Você tá rodando pela cidade, é isso? Tô. Eu tô tentando achar aquela ponte lá com o Magikarp. Por favor, nipo 34. Ah, velho! Mas é só ir por trás, velho. Por trás da tua casa, você já... Ah, tá. Não sabia. Matiquei, de repente. Por trás da tua casa é a partilhar do Magikarp. Aturar um... Um pouquinho. Tô lutando contra um Magikarp. Qual que é que eu achei aqui? Quando eu matar ele, eu já vou. E bosta de Pokémon é esse que não leva a dan... Ah, tá. Ah, é só dar um custo aqui também. Vou subir em cima do Groto. Me cago. E aí, porque é forte, velho. E aí, eu sou teu chefe. E espero que eu te vou. Acho que ele não gosta de você. Eu tenho que encontrar um Pokémon, gente. Vamos lá, gente. Vamos tentar encontrar um Pokémon legal para o Ninja. E aí? Pra ele dar certo pra ele pelo menos... A casa do Ninja é mal bacana. Que é isso aqui. Ah, uma péssia. Nossa, pariu. Prrrr. Vou tentar capturar. Ela já veio capturar. E se eu capturar, vai ser teu, Ninja. Beleza, valeu. Colocrei um dos dois. Nível 49, velho. Outra... Ah, veio uma poção, mano. Que lixo. Um rato até nível 2, velho. Eu escutei a zoada de Unisquarel. É o meu. Nossa, o Peça é muito forte. Já derrotou o meu primeiro. Caralho. Mano, eu tô num shopping aqui. Onde que você tá, mestre? Tô por trás da casa do meu. Cadá-do? Ah, não. Eu mato. Não, foi ele que me matou. Nossa, encontrei um Zoroark nível 45. Vamos agora capturar o Pokémon. O Péssimo. Vem cá, Adgate. Vai, Pokébola. Vai, Pokébola. Vai, Pokébola. Aí, achou. Capturei. Deixa eu ver como ele é. Ah, não. Tem que ir trocar logo. Vem lá, vem comigo. Ok. Ok. Vamos trocar em Magikarp. E aí. Cara, eu já era o dia mais feliz da minha vida. Nunca pensei que isso aconteceria. Droga! Um árvore que veio me enfrentar. Dá run. Nossa, ele é muito forte. Tem 48. Captura. Deixa eu ver. Ah, mantém. O cara me sentiu um bosta perdendo por um Magikarp. Qual o nível do Magikarp? 16. Ah, mano. Seu nível 5 enfrenta um nível 16... Mas é o Magikarp, cara. Ah, é na minha casa que tem máquina de troca. Só na casa do Merciféria. Sentiu um recalque. Acho que não. Não, onde que tem máquina de troca? Não tem nenhum lugar, você não colocou, não. Por quê? Porque você é burro. Não é na sua casa não, mano, Miguel? Hum, acho que não. Não, mas eu sei que tem uma máquina de troca. Vamos lá na casa dele. Cadê o seu nicho? Cadê o seu nicho? Cadê o quê? Vamos lá. Vamos caminhando e vendo aqui a paisagem e tal. Que legal. Colocaram o negócio de curar pokémons ali, ó. É. E a chuva tá muito forte. Deixa eu ver se não é na casa do André aqui. Que veio. Aqui é a casa do André? Ah, é? Não, não, não. É? Tô, tô aqui, muito longe. Tô vendo se eu acho um pouco... Nossa, sua casa foi invadida. Eba, largaram a minha casa e vieram pra do Mano Miguel. Oi, gente. Cadê, Mano Miguel? Tem máquina de troca aqui, né? Eu acho que é lá em cima. Peraí, fica aí embaixo. Por quê? Ah, é aqui em cima, velho. Ah, Mano Miguel, tem um monte de pokebola estocada, hein? Vale. Aí, é aqui em cima que tem, mas... Ah, verdade, verdade. Eu sou muito bom, velho, viu? Aí, olha. Peraí. Ah, mas não tem computador. Eu tenho que trazer logo o Pécia pra minha mão. Que merda, velho. Aqui tem computador. Cara, quanta pessoa, mano. Que lixo. Sai, Mano Miguel. O cara é embora. Ai, meu Deus. Que lixo. Não, não quero sair por aqui, não. Você não pode usar qualquer computador, não? Mas não tem computador aqui. Tem sim, aqui, olha. Tem sim. Ah, o bicho é rei lerdo. Onde que tem? O mangonho, olha. Eu sou louco com essa uma de filas, velho. Ah, tem aqui, olha. Mano, cadê os pokémons? Não viram. Ah, eu peguei, peguei, peguei. Eu sou o mais pai do desativou todos os pokémons, não tem mais nenhum. Cadê? Vem, ô ninja. Ô, meu tank nível 5, ninja. Você quer o meu tank nível 5? O quê? Meu tank. É bom o meu tank pra ele batalhar, velho. Então, vou te dar. Eu não vou nem... Não. Ah, tem que trocar? Ah, é, velho. Que bosta. Aí, troquei. Eu tenho um Magikarp. Eee. Que bosta. Ele capturou o número 16, já. É porque ele disse que quando o cara é bom, eu... Pronto, pronto, pronto. Aí, ó. Vamos ter que ter... Nossa. Eu entro dentro dessa casa do mundo, mas eu fico doido, velho. Eu não sei onde que é a frente disso. Ah, velho. Que esse cara é chato, velho. Ah, mano, Miguel, onde que é a frente da tua casa, velho? Sei lá. É aqui onde tem o No Motel, é? Meu Deus, eu encontrei um Rap-10. Não. É um Rap-10. Digo, 48. É aqui, 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 ó. Ai, meu Deus, um Rap-10. Pô, a gente vai ter que encerrar agora o episódio. Não, deixa eu capturar o Rap-10. Você caiu, ninja, foi isso? É. Oba, tô vendo o Pokémon, caraca. Obrigado, minha espada. Ai, é um Rap-10. Qual faltão é esse, Pokémon? Vocês não tão ouvindo o que eu tô falando, não? Não. Vem, calma, amiga, vamos encerrar. Essa chuva não passa, que chão. O Rap-10! Qual o nível do seu Rap-10? 48. Bora, vamos, vamos terminar. Vem todo mundo aqui pra... Eu tô capturando, meu filho. Eu tô na frente da casa do Mano Miguel, hein? Pera. Droga, ele me matou. Ó, vou ficar esperando vocês, hein? Ué, cadê tu? Não tô te achando. Deixa eu capturar esse Pokémon, pelo amor de Deus. Porque a casa do Mano Miguel é uma hora complicada, velho. Ó, por favor, Rap-10. É, cinco de uma porta, cada um dá de um lado. Boa! Rap-10. Eu tô aqui na frente. Ó, puto. Não, tô na casa do André, foi mal. Vem pra casa do Mano, na frente da casa do Mano. Rap-10. Ah, tá. Não, deixa eu mostrar o meu Rap-10. Deixa eu mostrar o meu Rap-10. Depois vem pra cá, Rap-10. Onde é que... Cadê o PC? Vocês tão aonde, velho? Pro ginásio. Vem pro ginásio. Lá tem computador. Ah, é mesmo. Vamos se enfrentar. Não, não vê o que você tá. Ah, velho. Já deve ter uns 30 minutos. Olha só, gentinha, galerinha do bem. Deixa eu mostrar o meu Rap-10. Venha pra cá, homi. Deixa eu colocar ele. Por que tu entrou no ginásio? Deixa eu ir no PC. Nossa, ganha alguém agora. Ganha o Mevai. Caturema é com o Great. HP Up, é bom? É, é que você... Meu Deus! Mano, que lindo. Cadê você, Osaninha? Mano, peraí. Deixa eu curar ele. Mano, é muito lindo. Parece até um cavalo, o Pokémon. Tá bom. Não. Charga, porra. Não. Ninja, o que você quer comigo? Olha o... Ah, é o bugueiro. O que é o Rapidash voa? Como é que um RAPDASH voa, Alex? O meu pokémon voa, cara. É o mó da hora, ó. Meu Deus, é sério isso? Eu não consigo montar no person. Não, não, não. Ele inventou isso, véi. Só pra ele dizer que o pokémon dele é o melhor. É o melhor de todos, véi. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Pixelmon Go. Hoje o ninja vai ficar participando aqui da série com a gente. Vem cá. Para, mano, Miguel. Que merda é essa, véi? Vem me pegar aqui, ó. Vem, vem me pegar aqui, ó. Eu tenho um Pidgeot, vem cá. Você tem um Pidgeot de onde? Eu tenho sim, só que ele tá no PC. Ah, você capturou um? Não, ele evoluiu. Mano, eu tenho uma perna da Lua e você não. É grande coisa, hein? Eu tenho um Pérsia. Olha o Pérsia do Ninjax, ele virou 40 e... Ninjax, vamos trocar pokémon, eu tenho um pokémon. Não, obrigada. Não, obrigada. É, pessoal, se despede aí, o ninja. Fala, galera. Oi? Falou, galera. É... Deem like no vídeo, se inscrevam no canal do Match Spider. Se vocês quiserem passar no meu canal, eu não tô postando vídeo, mas passem lá também. Se inscrevam no canal do Mano Miguel também. E tchau, eu vou estar participando da série. E tchau, e também... Tchau. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo episódio. Se despede também, o Mano Miguel. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like. E herói, valeu e fui! Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui! Até a próxima e fui!